E a gente começa esta edição falando sobre o clima no sistema prisional de Sergipe. Os agentes penitenciários continuam mobilizados, reclamam da falta de condições de trabalho e não estão fazendo as escoltas de presos nem liberando as visitas íntimas no presídio de São Cristóvão. Um impasse que pode agravar ainda mais a situação. O sindicato dos agentes penitenciários continua mobilizado orientando os agentes para que não saiam da garagem da Secretaria de Justiça para fazer a escolta de presos enquanto o governo do estado não regularizar a situação dos veículos e oferecer as condições mínimas de segurança. Desde a semana passada que as orientações estão sendo acolhidas e os veículos permanecem estacionados no pátio. Hoje o que é comprovado são viaturas atrasadas, sem condições de funcionamento e os colegas, os condutores de escota, eles não têm colete balístico, não têm armamento para prover a sua própria segurança. O presidente do sindicato disse que a exigência da categoria para o cumprimento da legislação no exercício das atividades nos presídios também continua. No sábado, a visita íntima no complexo penitenciário Manuel Carvalho Neto não foi realizada. O motivo, segundo o sindicato, é a ausência de um local adequado. A medida causou revolta nas mulheres dos presos e muita confusão na porta do presídio. Jogando pedra aqui no presídio, as mulheres dos presos revoltadas, quebrando os vidros aqui do presídio, um clima bastante tenso aqui no presídio de São Cristóvão. Cenário que provavelmente deve se repetir no próximo sábado, já que o sindicato permanece com o mesmo posicionamento. Não é que a categoria está impossibilitando. Nós queremos a mínima de segurança e como também a questão da humanidade. Como é que uma cela que é para oito pessoas tem 25 e essas 25 pessoas receberem as suas companheiras ficarem 50 pessoas em uma única cela? Totalmente desumano, totalmente degradante. A categoria não vai mais aceitar isso, por isso que não ocorreu a visita sábado. E se o estado até o próximo sábado não encontrar um local adequado para essas visitantes entrarem e realizarem sua visita íntima, infelizmente não vai ocorrer. A categoria também não está permitindo que familiares levem material de limpeza para o presídio, já que é obrigação do estado fornecer. Este vídeo gravado pelos agentes mostra que após a medida, o governo providenciou a entrega do material. O sindicato ficou totalmente surpreso porque, na realidade, só veio ratificar, na realidade, o que nós estamos informando, que é a obrigação do governo do estado fornecer esses materiais para os detentos. Por isso que nós não estamos mais revistando esses materiais, liberando a entrada desses materiais, porque a LEP determina, no artigo 12 e 13, que esses materiais sejam fornecidos pelo governo do estado. A Secretaria de Justiça informou que está dialogando internamente com o governador em busca de uma solução para a situação dos agentes penitenciários e que o diálogo está aberto com a categoria. Esta noite, a OAB vai discutir a situação do sistema prisional sergipano durante sessão do Conselho Seccional.